Vados com todas as sortes de bênçãos, melhor dia, bem-vindos ao dia do seu milagre. Bem-vindos ao dia preparado pelo Pai para que você desfrutasse daquilo que Ele já preparou. Antes que esse dia existisse, o Pai já existia, já cuidava. Você estava dormindo. Possivelmente, perigos rondava esta cidade. Enquanto você dormia, Ele velava, Ele cuidava. Os dia a dia, os afazeres, os desafios que temos que viver, muitas das vezes não permitem nós repararmos que, em pequenos detalhes, sempre foi o Pai cuidando. Já deixou o ar, o sol, alguns lugares da chuva, a proteção, o cuidado, o apetite. E esta palavra maravilhosa que enche, que alimenta o nosso espírito. Não esqueça de ser grato, manhã após manhã. Não esqueça de ter a atitude de gratidão. Disse Paulo aos seus ouvintes no primeiro século. Sede agradecidos. É o que somos, grato ao Pai, embora as dores, embora os desafios, os nossos achismos, embora os nossos porquês. Somos grato ao Pai, que nos fez idôneos na herança dos santos, que nos cabe neste reino maravilhoso chamado o Reino de Deus. Bem-vindos, os novos inscritos. O meu nome é Geraldo Moraes. Este é o programa Manhã de Confissão de Fé. Nosso intuito, já pela manhã, é alimentar o nosso espírito com palavras boas. Tirar esta negatividade, tirar esse resquício, este pânico, este medo, causado pela pressão colocada pelo sistema religioso. Meu desejo é que você seja conduzido em triunfo, que tu vivas em perfeita vitória, que a sua vida tenha uma nova dinâmica, uma nova direção, que você tenha vontade de viver. Porque viver é uma dádiva do Pai. Ninguém vive duas vezes ao homem estar ordenado, esta natureza, viver uma vez só. A vida, ela é única, a vida terrena, ela é única. Ninguém vive duas vezes para dizer, morri, fui ao inferno, fui ao paraíso, voltei, quero viver de novo. A oportunidade de fazer tudo bom, melhor, é agora. Bem, dado as palavras, eu quero conversar com você sobre este assunto. Não coloque limites na fé. Não é colocar limites na sua fé, que você não tem fé. A nossa natureza humana, primeiro, ela é desacreditada e ela desacredita em tudo aquilo que diz respeito ao dom da fé. A carne não pode crer. Tudo aquilo que é natural não consegue entender as coisas do Pai. A fé, que você não deve colocar limites, é a fé dom de Deus. É a fé que Ele te deu e repartiu a cada um de nós. A capacidade. A igreja, no primeiro século, tinha uma fé, uma capacidade de esperar a promessa a eles prometida. Nós, a igreja estabelecida, temos a fé dom para vencer desafios quando nos lançamos na confiança, quando nos lançamos naquilo que o Pai diz que é nosso direito. A fé dom, não pode colocar limites, não pode ser limitada, não pode ser confrontada. A fé pode tudo o que o Pai pode. Paulo bradou aos irmãos em Filipos, dizendo, Se tu dizes que não consegue fazer uma dieta, se tu dizes que não pode melhorar a saúde, se tu dizes que não vai conseguir, se tu dizes que não vai deixar a bebida, se tu dizes que não consegue deixar o cigarro, se tu dizes que não consegue deixar de ser escravo a si mesmo, você está colocando limites na fé dom que diz que você pode, quando, na verdade, você luta contra esta fé, usando a debilidade da tua carne para dizer que você não consegue. Ora, estamos, então, confiando na palavra, ou estamos, então, em confronto com ela? Claro que foram uma expressão de Paulo aos filipenses. Mas veja, a análise sintática do texto, onde o verbo é mais importante do que a frase, tem uma chave ali. Ele não disse, Eu posso todas as coisas porque eu me fortaleço. Aí era um problema ser resolvido com Paulo na sua frase? Mas ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. Ora, e aquele que fortalecia Paulo, acredito eu que fortalece você também, a não ser que você não tenha esta convicção. Ora, se o que fortalecia Paulo vive eternamente, não apenas até 70, se o que fortalecia Paulo está vivo em mim e em você, significa que não só Paulo, mas eu e você também podemos todas as coisas porque ele também nos fortalece ou nos enfraquece. Ou estamos vazios sem Deus. Porque se estamos sem Deus, estamos todos perdidos, entregues à nossa própria sorte. E aí, os ateístas estão certos quando dizem que Deus não existe. Mas ele existe. Ele está vivo. Ele está cuidando de cada um de nós. E talvez você, já debilitado, enche-se de pergunta, se Deus está na minha vida, por que eu estou passando isso? Se Deus está na minha vida, por que umas pessoas são felizes e eu sou triste? Se Deus está na minha vida, por que umas pessoas têm e eu não tenho? Primeiro que você já começa colocando limites. Se. Não é se. É estar. E por que umas pessoas têm e você não têm? Porque você não se lança na fé. Você tem medo. Você não acredita com intensidade. Há uma frase circular onde se diz alguém sem saber que era impossível foi lá e fez. Você acredita que não pode? Que não consegue? que não vai dar certo? Que para você é difícil? Então, é o que você vê, é o como você age e é o que você tem como resultado. Mas quando eu digo eu posso, eu consigo, eu tenho esta capacidade, não de mim mesmo, não que eu pense alguma coisa de mim mesmo, mas é que ele me habilitou, ele me capacitou, ele deu a proporção de fé a cada um, ele deu este dom de acreditar nele. Eu não acredito por mim mesmo, eu acredito porque ele me deu, isto não vem de vós, é dom. então eu estou capacitado para acreditar, porque senão o médico vai dizer é câncer e eu vou receber isto e vou viver desta forma, arruinado, não lutando, não resistindo. Alguém vai dizer para mim você é um semi-analfabeto e eu vou viver fadado ao fracasso, medingando pão, batendo de porta em porta? Sim, pode ser até uma verdade, é câncer, pode ser até uma verdade, eu sou um semi-analfabeto, mas a verdade superior a isso é que eu posso vencer o câncer, é que eu posso vencer o analfabetismo e me tornar uma pessoa próspera e feliz, porque quem depende de Deus não está paralisado nas circunstâncias da vida e é isso que eu quero que você entenda. ou você se torna vítima do que a sua carne te direciona ou você se torna de fato de verdade mais do que vencedor não só de palavras e de boca mas de atitude e de convicção porque você aprende a não colocar limites na tua fé que é dom o dom de Deus na sua vida para superar desafios estabelecer meta e vencer os desafios. Você entende isto se você começa a entender isso você está tirando aí os limites você está vendo já um novo horizonte você sabe perfeitamente que tu nasceste para grande combate nasceste para vencer como um guerreiro como alguém cheio de convicção de forte convicção já não vai se permitir perder mais um dia com lamúria com tristeza de braço cruzado você já perdeu ontem debilitada com a sua natureza olhando para o fracasso olhando para a sua natureza carnal você perdeu o dia de ontem o milagre estava numa bandeja pronto para você mas você não tomou posse esse é o dia renove a sua confissão de fé não vos conforme com este século mas transformai-vos transforme-se pela renovação da vossa mente para que você experimente a boa a perfeita e agradável vontade do pai termino dizendo não seja vítima do seu fracasso fique longe dele o fracasso gera apatia desistência limitações na fé mas se você diz eu posso todas as coisas porque ele me fortalece você consegue a tomar uma grande atitude vencer a você mesmo porque quando um homem vence a si mesmo ele nasce para uma grande conquista meu nome é Geraldo Moraes 11h40 eu estou de volta avisa lá que GG Taon assim é melhor dia graça e paz tranquilo a gente hueti tchau i linda eu e cercano que eu eu